Oi cara de boi, bem-vindos a mais um vídeo daqui e esse vídeo vai ser muito importante para você se não for para você vai ser importante para alguém do seu lado então vai ser importante para muita gente porque se você não sofre com cravos eu tenho certeza que você conhece alguém que sofre muito e parabéns eu te odeio porque porra não sofre com cravos eu fui uma adolescente que sofreu muito com cravos muito com espinhas e eu sempre fui muito complexada com meu nariz foram anos e anos testando várias e várias coisas e nem imagina a minha mãe tinha um livro dessa grossura que achei de receita caseira para tudo quanto é tipo de coisa sabe na época que eu não tinha tanta internet e eu testava todas 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 isso mesmo muito mesmo a superar todo esse trauma com cravos e hoje eu separei algumas dicas para vocês que realmente tiram mesmo os cravos não é nenhuma enganação não então se esse vídeo aqui chegar em umas oito mil curtidas oito de curtidas tá legal né eu já começo a gravar a segunda parte das dicas porque tem muita dica mesmo para vocês sobre cravo nariz para vocês terem um nariz tão limpo tão maravilhoso vai dar de 10 a 0 em qualquer tratamento de limpeza e pele de espremeção cheia de dor que vocês possam sentir por aí então é isso galera vamos nessa antes de começar isso vale para todas as receitas de hoje é importante que você esteja com seus poros bem abertos por isso pegue uma água quente mas um quente que não vai queimar o seu rosto e molhe no algodão e deixe no nariz até você ver que seus poros estão bem dilatadinhos agora sim a primeira receita não é nem uma receita é algo super simples você vai precisar só de cola branca você vai passar uma camada em cima do nariz e quando a gente vai meio que seco você vai passar outra camada em cima para ficar bem grossa essa camada para você conseguir arrancar ela depois porque ela não fica rasgando aí sim você vai esperar secar muito bem e você vai tirar essa é uma das minhas receitas preferidas de hoje porque ela é a mais simples de todas e ela realmente funciona eu não botava tanta fé que ela ia funcionar tanto assim mas olha só dá para ver que os cravos estão saindo bem para fora assim ó é bem visível e ela puxa mesmo cravo a diferença é muito grande e sem falar que na hora que ela sai os poros ficam tão abertos e ela abre tanto que você dá uma apertadinha já sai já pula todos os cravos para fora para essa você precisar de um limão meio limão uma colher de sal uma colher de água e você vai mexer 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 bem aí você vai pegar o algodão e vai molhar nessa misturinha e você vai esfregar no seu nariz delicadamente dando pequenas apertadinhas assim a solução vai penetrando no seu espurrando os cravos para fora ela é bem boa também para clarear os potinhos pretos essa aqui é bem legal porque ela também vale para espinhas você vai precisar de uma aspirina e você vai apertar ela até virar um pozinho bem fino e aí você vai colocar mel uma colher de mel para uma aspirina aí você mexe 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 muito bem ele vai ficar nessa consistência aí que é como se fosse um esfoliante suave eu vou passar no resto do rosto também porque ela também vale como remédio para espinhas como eu já disse e vale para toda a pele como hidratante e rejuvenescedor e aí depois que eu passei na pele eu venho espalhando e esfregando no rosto como se fosse de verdade o esfoliante para essa aqui você precisar de um sabonete ou um gel de limpeza facial bem potente eu tô usando esse daí da Nivea porque ele já tem umas partículas de esfoliante mas não precisa ter uma colher de sal e uma colher de bicarbonato aí eu vou mexer mexer muito bem até ele ficar uma massinha bem consistente e bem uniforme agora eu vou pegar essa massinha que vai ficar bem firminha vou passar no nariz e vou esfregando como se fosse um esfoliante e vou passando tudo e passando os dedos em todas as áreas que eu quero que expoli essa aqui também é outra que é bem bacana mas ela é meio nojenta então você precisar de um ovo você vai tirar a gema para usar aonde você quiser porque a gente vai usar só a clara você vai pegar a clara e vai passar no seu nariz pode ser com pincel com uma colher enfim você vai colocar bastante ele vai pegar o papel do papel higiênico e vai colocar sobre o nariz formando uma máscara depois que colocou a primeira camada de papel você passa de novo em cima a clara de ovo e aí mais uma camada de papel mais uma camada de ovo mais uma camada de papel mais uma camada de ovo somando três camadas no total até ficar uma cobertura bem grossa em cima do seu nariz aí você espera secar e quando secar é só você tirar ela também funciona muito bem olha como o nariz está bem branquinho e eu quero pedir desculpa pra vocês pela minha voz de tacuara rachada que eu tô bem gripada hoje é isso aí tchau